Mas a gente tá no Brasil, então vamos falar Adélie. Eu falei Adélie porque ele falou Adélie, eu achei que eu tivesse errado. Eu vou falar Adélie, eu vou conversar com ela. Mentira, Adélie! Mentira, cadê? É impressionante a semelhança. Prazer, Regina. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. O seu nome de verdade é Stephanie. Stephanie. Mas se chamar de Adélie, você olha? Olha, hoje em dia sim. Olha, olha. Hoje em dia sim. É o jeito, a simpatia, o charme, a elegância, tudo igual. Muito obrigada. Vou agradecer também, me perdi aqui na ficha, Christian, que tá no piano e no teclado. Muito prazer, obrigada por ter vindo. E o Adriano, que tá no violão. Irmãos. Ah, são irmãos? São irmãos, gente. Ah, depois que falha, a gente olha e a gente acha que parece, né? São irmãos, gente. Vou pedir pra você olhar para esta câmera que a gente vai fazer uma comparação entre você e ela. Que medo, gente. Olha lá. É incrível. Só que a minha franja tá pro ladinho dela, tá dividida no meio, né? Você faz alguma coisa pra ficar mais parecida? Então, a gente é maquiagem e cabelo. Não mudou nada, não teve plástico, eu sou gordinha mesmo. Não tenho enchimento, é tudo assim. Mas quando que você descobriu que você era parecida com ela? Você ou apontaram? Eu sou morena, naturalmente, eu sou morena. E daí, muitas pessoas me achavam parecida com ela, mas eu não conseguia enxergar isso. Eu achava que era porque, ah, porque eu sou fofinha, porque eu canto algumas músicas dela na noite. Eu achava que era isso que se assemelhava. Mas quando eu passei pela transformação, fiquei loira, a gente estudou a cor do cabelo dela no Royal Albert. A cor, tudo, as unhas, a maquiagem, a gente fez igual a dela. Aí, eu me assustei. É, não, ali eu fiquei um pouco assustada. É, não teve como... é impressionante. Às vezes tem algumas fotos que nos mandam, ou até os fotógrafos que trabalham com a gente em alguma cidade. Quando manda a foto, eu fico, meu Deus. Esse cabelo é seu? Você mudou a cor? A cor de cima, sim. Aí tem mega pra ficar mais cheião, né? Porque o cabelo dela é bem cheio. Mas você mudou a cor do cabelo... Mudei. Por conta da personagem. Por conta da personagem. Virou uma personagem, né, Stephanie? Mas além de se parecer muito com a dela, ela canta de um jeito muito parecido. Eu vou pedir pra você cantar. Pode ser. Depois a gente continua conversando. Com certeza. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Impressionante. Impressionante. Então, sejam muito bem-vindos. I'm in California Dreaming about who we used to be When we were younger And free I've forgotten how I felt Before the world filled Our feet had such a difference Between us And a million miles Hello From the other side I must have called a thousand times To tell you I'm sorry For everything That I've done But when I call you Never Seem to be whole Hello From the outside At least I can see That I've tried To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter It clearly Doesn't tear you apart Anymore 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 I must have called a thousand times To tell you I'm sorry For everything that I've done But when I go You never seem to be home Hello from the outside At least I can see that I've tried To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter Clearly doesn't tear you apart anymore Oh, 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 oh Obrigada. Preço, as unhas, as unhas. Isso você foi incorporando por conta da personagem. Mas você já cantava, né, Stephanie? Já, canto há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos, sim. E sempre com os dois, o Cristiano e o Adriano, não? Eles começaram a trabalhar comigo no projeto. Tá, porque vocês se olham e tem uma cumplicidade entre vocês que é tão gostoso de ver. O que que acontece? Desde que a gente começou o projeto, quando agregou, né, os músicos comigo e tudo mais, a gente se tornou uma grande família. Nota-se. A equipe virou uma família, a gente vive isso intensamente no momento que a gente tá dentro do projeto. Então é muito... E faz tempo que começou o projeto? Com a banda faz um ano, né? Com a banda faz um ano. Teve o estudo antes, eu fiquei num processo, fui pra Londres, fiz várias coisas. Isso que a gente tá vendo, essas imagens são vocês. Sim, somos nós no show. Menina dos céus. Estefaninha, olha, mas eu me emocionei com a sua voz. Obrigada. Eu me emocionei com a sua voz e com os meninos. Olha! Fora igual, pelo amor de Deus. Como é que você levanta de manhã e sai cantando assim? Quem me dera. Eu tenho que aquecer a voz bastante. Pelo amor de Deus, foi ao vivo, ela cantou de verdade, gente. Entendeu? Que coisa! E esse show, eu tenho duas datas de show. Sim. Dia 13, amanhã, no Teatro Bourbon, em Porto Alegre. Isso. E depois, no sábado, dia 14, no Teatro Univates, em Lageado. Lageado. Ambos no Rio Grande do Sul. Agora sim. E São Paulo? Nós estávamos em São Paulo ontem, no Teatro Bradesco. E quando vocês voltam? Acredito que em breve. Eu sei que já teve uma repercussão muito grande que aconteceu ontem. Como foi? Incrível. Gente, eu tenho vontade de chorar ainda quando eu falo. Quando você acordou para mim? Eu estava falando com a Neide antes sobre isso. Eu disse, gente, foi um momento tão incrível. Foi um dos melhores shows que eu já fiz na minha vida. A energia do teatro, a energia do povo paulistano. Ai, eu não sei explicar. Foi como entrar numa realidade completamente paralela. Eu não sei explicar. Foi uma coisa tão incrível a cumplicidade das pessoas comigo, de estarem entendendo a homenagem, de estarem levantando no final de algumas músicas, no meio do espetáculo, não só no final. De pedir novamente para a gente voltar ao palco. Gente, sério, não tem. Eu me contenho para não chorar, porque eu não consigo cantar depois que eu choro. Mas dá vontade de chorar o tempo todo. Eu vou pedir para você cantar mais uma, mas antes eu vou dar o telefone de contato. 51 para você contratar o projeto. Sim. Não é? É 519-9977-8408. Quando a gente diz contratar o projeto, é este show. Este show. Que faz parte de um estudo. Tudo apurado, tudo afinadinho. A gente foi para Londres, a gente gravou videoclipe lá, a gente gravou videoclipe em Paris. Eu fiquei em uma imersão também, um período por lá, para entender a vida da Adele. Você mudou sua vida, hein? Completamente. Estefani. Virou do avesso. Estefani. Mas está sendo tão lindo viver isso, que mesmo que daqui a um tempo acabe, que você der um projeto, eu não sei quantos anos vai durar, mas mesmo que algum dia venha acabar, eu nunca vou esquecer esses momentos. Muito mais, valeu, né? Deixa eu dar o telefone de contato. Todos os... Aí, 519-9977-8408. Instagram, adeletribute.hello. Hello, H-E-L-L-O. Adeletribute.hello. Site, tribute Adele, é o contrário, tributeadele.com. Amanhã, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Sim. E no sábado, Teatro Univates, em Lajeado. Isso. Todos os dados. O seu, pessoal, você não quer dar, nem dos rapazes? É Estefani.li. Mas se for seguir no tributo, consegue. Chega lá e chega também no do Christian e no Adriano. Com certeza, está toda a banda ali, todo mundo, os backings, é equipe imensa. Tem muita gente envolvida. Quantas pessoas? A gente segue viajando com 22 pessoas, né, Cris? É umas 22, 23 pessoas. É técnico de som, técnico de luz, técnico de PA. Maquiadores, maquiadora, cabeleireiro, fonogeóloga, cordas. Nossa. É muita gente envolvida, gente. É um projeto muito grande. Tá. Eu vou pedir para você cantar mais. Diga, Linde. Deixa eu pegar uma boia. Porque você fez um tributo a ela, uma cover, mas tem alguma coisa a mais aí que eu acho que é do teu talento como cantora, como mulher, que é mais incrível do que qualquer coisa que você possa fazer. Obrigada, Linde. Você não imitou, mas lembrou, mas cantou, mas foi. Tem alguma coisa a mais aí. Que é dela. Da Stephanie. Tem alguma coisa a mais da mulher. É, maravilhosa. Se acabar, vai para outra coisa. Isso mesmo. Porque tem alguma coisa a mais aí. Parabéns. Então, eu me identifico muito com o trabalho dela. Eu me identifico muito com a tradução das músicas dela. E várias músicas. Eu acho que muitas pessoas se vão pesquisar sobre as músicas dela. Em algum momento da sua vida vai ter um... Vai te atrapalhar cantar com ele? Você quer me dar? Não, eu só vou. É, eu seguro para você. Obrigada. Porque ela tem todo o gestor com as mãos, né? E o copinho vai atrapalhar. Só para molhar a garganta. Vamos lá. E o copinho vai atrapalhar. Oh, I heard that your dreams came true Yes, you gave things I didn't give to you Oh, friend, why you're so shy I'd like you to hold back Oh, high from light I hate to turn up out of the blue on the fire But I'm gonna stay awake I can't find it, and I hope to see my face That you'll be reminded for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'm there I'll remember you said Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it hurts and stays You know how the time flies only Yesterday was the time of our lives We were born and raised In the summer haze Bound by the surprise of our glory day I hate to turn up out of the blue on the fire But I can't stay awake I can't find it, and I hope to see my face Not to be reminded for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'm there I'll remember you said Sometimes it lasts in love Sometimes it hurts and stays Yeah Nothing compares, no worries or cares Regrets and mistakes and memories made Oh, I know how bittersweetly this will take Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'm there Don't forget me, I'm there I'll remember you said Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts and stays Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts and stays Yeah Aê! 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 Vocês não podem ficar pra comer um bolo delicioso, né? Que a gente vai fazer Não posso, não me deixa Não pode ficar Não pode ficar Mas posso pedir pra você cantar mais uma? Pode Então pronto Porque ela tem que ir embora Tá rapidinho, gente Cheeky baf E aí Aê! 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 Aê!